Fala pessoal, beleza? Não deu como filmar esse trabalhinho porque como é um trabalho feito em escada aí não tem como tá botando câmera né, ficar ruim. Mas aí ó, efeito esbalãozinho, efeito dourado né. Na máquina ele tira um pouco dos efeitos que tá. Mas deu um efeito dourado ali ó. Balãozinho. É um trabalho meio complicadinho, tem uma chicada, daí tem que botar a chicada no meio. Mas aí ó, foi feito o letreiro e foi feito a logo da empresa. É isso aí. Ó, foi usado tudo esmalte sintético. O branco de fundo usei tinta piso branca, da Cher Williams, porque ela é uma tinta branca meio acetinada né. Melhor de limpeza, dura marcha. E os balão e as letras foram usados do esmalte sintético industrial. Aqui também usado de esmalte sintético industrial. É esse aí pessoal. Abraço, espero que tenham gostado aí.